Pra sempre Ela quer me ver Ela quer me ver Cê quer me ter pra sempre Nem precisava provar Cê me tem pra sempre E ela quer me falar Que ela quer seu lugar Quer ficar Só não vai embora Ela quer me ver E ela quer ficar Do meu lado Até acabar Não faz falar Se ela está em provas Sempre deixa o Senhor Quando chega sentar Quero alguém falar Que ela quer seu lugar Vai se participar Entra aqui pra ficar Entra aqui pra ficar Eu me sigo a dopamina Que a mãe te brilha Pois cê quer se me amar Já tá na minha Minha vitamina Coisas que cê faz e me assina Cê faz coisas que eu nem sabia Não, 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 não Chega na minha E eu quero você pra sempre Quero ficar longe Quero de ter por perto Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto